Amigo querido, amiga querida, bom dia, bom dia mesmo de todo o meu coração. No Palavra Plena, dessa manhã de quarta-feira, 3 de abril de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta novamente no Evangelho de João, capítulo 11, verso 14, que diz assim. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por exemplo, Jesus havia empregado uma linguagem metafórica ao anunciar para os seus discípulos a morte de Lázaro. Então Jesus usara de um eufemismo que o Evangelho nos permite usar. Porque o Evangelho parte da pressuposição que o Criador, a quem chamamos de Pai, nos ama ardentemente e tem todo o poder. E por isso nós podemos ver a morte como um sono do qual os redimidos serão despertados. Meu Deus, como uma mãe acorda um filho para ir para a escola, sabe? Só que será uma voz toda poderosa, fruto do desejo ardente, do Criador manter comunhão com homens e mulheres, salvos pelo sangue de Jesus. Veja, é capazes de viver vida consciente. Quando eu digo consciente, conscios, entre outras coisas, do que Deus fez pelas suas vidas. Então nós temos liberdade para usarmos dessa linguagem. Agora, Jesus se dirige de uma forma clara, objetiva, não metafórica, para os seus discípulos. Apresentando-lhes uma informação que lhes causou problema, sem a mínima dúvida. Porque quando Jesus recebeu a notícia sobre o que se passava no lar de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro se encontrava apenas enfermo. Estava vivo. E Jesus não partiu imediatamente para Betânia a fim de curá-lo. Portanto, se ele tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Por isso que eu digo. Olha, não há nada que mais nos faça tropeçar na nossa relação com Deus. Na verdade, é o seguinte, essa frase não é nem minha. Eu extraí de uma das pregações do grande Marta Lloyd-Jones. Não há nada que mais nos faça tropeçar na nossa relação com Deus do que a inescrutabilidade divina. O fato de que os caminhos de Deus são insondáveis. Que não temos acesso a todas as informações. Ou seja, os motivos pelos quais Deus permitiu o nosso sofrimento. Por isso que a relação com Deus demanda fé. E o que é fé? É confiança. É uma confiança implícita. É uma forma de nós nos relacionarmos com o que Deus decreta. Veja, partindo do firme fundamento. Que aconteça o que acontecer. O que nos aguarda no próximo minuto, na próxima hora, no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década. O que nos aguarda até a nossa entrada no reino celestial. E está dentro dos planos desse amor ardente que Deus tem por nós. Então, eu não sei se eu já disse isso nessa série. Quando meu pai morreu, me permita aqui usar de uma ilustração que talvez eu já tenha usado. Eu me encontrava num hotel em Teresópolis. E recebi a informação por meio de um telefonema do meu irmão. Eu me lembro que era um retiro de casais. Eu saí do quarto. Fui para o lado de fora, já com as malas prontas, para entrar no carro e voltar para Niterói. E me deparei com aquelas montanhas de Teresópolis. Olha, como eu sou grato a Deus por aquelas montanhas. Porque ali, a criação de Deus me trouxe a memória, o poder soberano de Deus. Eu me vi diante de algo inamovível, imutável. Eu me vi diante de um decreto. De alguma coisa que havia sido decretada contra a qual não fazia sentido eu me insurgir. Ele decretou que meu pai morresse naquele dia. E não fazia sentido eu contra-argumentar. Eu dizer para ele, mas por que eu não tive oportunidade de fazer tal e tal coisa por ele antes da morte? É claro, a mente nessas horas fica muito criativa. Então passa pela nossa cabeça, quer dizer, uma série de expressões de amor que nós poderíamos ter manifestado. e que por algum motivo não praticamos. Mas não vi espaço para contra-argumentar. Não fazia sentido dizer para Deus, no seu lugar eu faria melhor. E o que me trouxe a mais profunda consolação foi ver, ao olhar para aquela montanha e me lembrar da soberania de Deus, foi em associação, em extrema relação a essa doutrina que o Espírito Santo trouxe à minha memória para consolar o meu coração. Interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que para muitos é uma perplexidade intelectual, tem na minha vida se constituído na mais profunda consolação. E eu posso lhe dizer que, hoje, essa doutrina, que é um dos pilares do calvinismo, que, no meu modo de ver, é o cristianismo que se achou, é a interpretação mais fiel da teologia contida no Antigo e no Novo Testamento. Quer dizer, essa doutrina da vontade soberana de Deus, do Deus que, na eternidade, decretou todas as coisas, que tanta dúvida traz ao coração de não poucos cristãos, para mim é a fonte da mais profunda consolação, e ela tem sido testada na minha vida. Perdi pai, perdi mãe, perdi uma pessoa que nos serviu aqui dentro da minha casa durante 25 anos, membro da família, um amor, eu considerava membro da família, um anjo, um anjo que nos acompanhou. Meu Deus, foi uma pessoa que encarniou osso aqui, a graça se manifestando e permitindo, portanto, que, meu Deus, que nós pudéssemos, lá na ponta, fazer a obra de Deus com essa pessoa, auxiliando minha querida esposa, todos nós, sabe, e com três filhos, para criar. E, meu Deus, foi uma perda. E agora, mais recentemente, meu sobrinho Gabriel. O negócio de cortar o coração. Eu vivi, pela primeira vez, a experiência, mas de uma intensidade absurda, de acordar e dizer, não, isso não aconteceu, eu ainda estou dormindo, daqui a pouco eu vou acordar, vou despertar desse pesadelo, e vou reencontrar o meu sobrinho. Mas eu não estava sonhando. Contudo, mais uma vez, essa doutrina vem em meu socorro. O saber que todas essas perdas foram determinadas por um Deus santo, sábio e justo, que diz que tem os cabelos da minha cabeça contados, que não permite que um pardal caia do céu sem a sua permissão, que declara que a porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre ninguém fecha. Portanto, aquilo que ele decreta, ele o faz em amor. Então, os seus caminhos são inescrutáveis, mas eu tenho uma informação que me faz lidar com a inescrutabilidade de Deus sem tropeçar. Qual a informação? Ele me ama. Não consigo, muitas vezes, divisar o seu plano, seus objetivos factuais dos sofrimentos que eu enfrento, tenho enfrentado. Contudo, eu estou absolutamente certo que, da mesma forma que uma mãe não pode se esquecer do filho que ainda mama, pois ela se compadece do fruto do seu ventre. De igual modo, Deus não pode se esquecer de você, não pode se esquecer de mim, pois, como diz o profeta Isaías, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Que Deus o abençoe profundamente nessa manhã em nome de Jesus, selando com sua graça essa esperança inabalável em nosso coração. Nós podemos ouvir Lázaro morreu. Vem a informação com todo o seu peso, mas nós somos sustentados pela rocha dos séculos. A ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.